Você pode até não saber, mas Magione não para de fazer. Magione já fez duas mil casas e está fazendo mais duas mil. Não para de fazer. Magione fez dois bancos de alimentos. Não para de fazer. Magione inaugurou cinco unidades básicas de saúde. Se você ficou surpreso, olha só o que ele ainda vai fazer. Magione vai construir mais quatro mil casas. Vai fazer. Magione vai construir mais cinco unidades básicas de saúde. Magione, prefeito da parceria. Magione, prefeito da parceria.